Não sei se vocês estão sabendo, mas vai... Aqui é o TFPR, ela vai patrocinar, está dando apoio para um evento internacional nessa área de gênero. Então, deverá... a GTEC lá, o pessoal... É uma conferência ibero-americana, onde o tema, essa questão de gênero, será colocada com força. Eu até vou colocar, chegando em casa, vou ver mais detalhes sobre isso, e vocês poderão ver aí no blog direitinho, cópia de convite, coisa assim. A Coppel já comprou convites. A verdade é que nós teremos aqui um evento internacional, de altíssimo nível, e nesse primeiro semestre, em breve, aqui em Curitiba. Olá, professor. Obrigado, Rascais. Obrigado a vocês pela reunião.